Dona Gamara, a senhora não tem o direito de pressionar a Andresa dessa maneira. Eu não disse nada. Eu só disse que ela sumiu, que ela me deixou sozinha o dia inteiro. Isso não é verdade. A Francisca estava aqui com a senhora o dia todo. Raul, a mãe tá certa. A gente exagerou, né? Exagerou por quê? Nós só passamos um dia fora. Pois é, mas é... A gente podia ter avisado. Andresa, eu não tô entendendo. É uma coisa normal um casal sair de manhã e voltar à noite. E você voltou feliz. O que tá acontecendo agora? Tá, tá. Andresa, por favor, não fica se humilhando na frente do seu marido. Eu sei que a ideia de me deixar aqui, de me abandonar, só podia ser dele. Andresa, você, por favor, explica pra sua mãe que eu e você temos o direito de ter uma vida normal. Uma vida de um casal normal. Marido e mulher que se amam. Meu amor, eu te adoro. Eu te adoro, Raul, mas... Mas não é justo. Reconhece que a gente errou. A mamãe teve muito doente, ela ficou nervosa. Eu fui muito egoísta, Raul. Vamos conversar com calma. Eu tô muito calmo. Nós já discutimos esse assunto e você me deu razão. Pois é, mas eu pensei melhor. E eu acho que não tá certo. Se é assim... Não faz assim, vai. Eu prometo que eu não faço mais isso, tá? Não faz isso comigo, meu irmão. Ai... Raul, o que que é isso, Raul? Meu amor, você enlouqueceu. Não, Andresa. Não. Meu amor, a gente teve um dia tão maravilhoso. Não faz isso. Não pode terminar desse jeito. Raul, você tá pensando em separação, Raul? Não, eu tô pensando em resolver o nosso problema. E você sabe muito bem que o nosso problema é grave. Saindo de casa? Eu me conheço. Eu não vou aguentar mais. Não vou aguentar. A próxima que a dona Guilmar me fizer, eu vou apelar pra ignorância. Eu conheço os meus limites. Se ela continuar me agredindo, eu vou pegar pesado e vai ser muito pior pra todos nós. Não é assim, meu amor. Não é assim. A gente tem que achar um caminho. Não é decidir. Você é que tem que decidir. Você. Eu continuo te amando, continuo te querendo do mesmo jeito. Mas você tem que tomar uma decisão. Se você resolver que você me quer na sua vida, me telefona, me liga, que em dez minutos eu tô de volta. Que droga, que porcaria de vida mesmo. Não, porcaria são os caprichos da tua mãe. Socada aqui dentro de casa, na marra. Eu tô começando a achar que ela tá escurosada. Eu não imagino, eu não falo um negócio desse. Meu amor, ela só tá um pouco carente. Ela teve doente. O que ela teve foi muito grave, Raul. Dona Guilmar sempre foi uma mulher de fibra. Sempre foi uma mulher que teve amor próprio. Escutar as coisas que ela escuta de mim e continuar aqui dentro. Tem alguma coisa errada, Andresa? Ela não tá batendo bem na cabeça? Pra onde é que você vai? Eu tô com a chave do apartamento do Thelwell. Eu vou pra lá. Você que sabe. Sabe o que é que me dói mais, Andressa? O que é que me dói mais? É perceber que a dona Guilmar diz uma palavra. Uma única palavra e você se volta contra mim. Raul, você tá misturando as coisas. Você é meu marido, eu te amo, mas ela é minha mãe, eu também a amo. Pelo visto, muito mais do que a mim, né? Ai, meu Deus do céu. Você tá sendo criança, Raul. Foi você que foi me buscar na fazenda. Foi você. Você sabia muito bem que tinha mamãe. O que você quer que eu faça? Você quer que eu mande ela embora, é? Quero, Andressa. Quero. A verdade é que eu não suporto mais olhar pra cara da dona Guilmar. E ela também não suporta mais olhar pra minha. E ela também não suporta mais olhar pra minha. Só que tem um probleminha. Qual? Sério. A Bia. Ah! A gente leva ela com a gente, ora. Imagina. Já pensou? Conhecia as principais capitais da Europa? Minha filha comprando em Paris. Nós três, juntos, no Champs-Élysées. Ai, meu Deus. Vocês estão pensando em viajar? É, tá. Mas e eu? É claro que você vai com a gente, meu amor. Teu pai vai te dar um banho de civilização. Essa vai ser uma viagem pra ninguém botar defeito. Mas e o colégio, pai? Eu tenho aula até dezembro. Colégio, Bia. Mas colégio. Ai, que coisinha pequena, meu amor. Pensa grande, minha filha. O que que são umas aulinhas diante de uma viagem dessas? Bia. Só o que você vai conhecer de geografia, outros idiomas, outras culturas, entendeu? Isso aí vale mais do que dez anos de escola, minha filha. Quando é que a gente vai, Ismael? Bom, é só preparar o passaporte de vocês duas e ó... É, mas eu acho que a minha mãe vai atrapalhar os nossos planos, como sempre, né? Porque a gente precisa da assinatura dela pra poder viajar pro exterior e... Não, não tem problema. Eu tenho certeza que a Estelinha vai assinar numa boa. Vamos lá. Vai dar tudo certo, você vai ver. Vamos lá, tá? Vamos? Pai, imagina, eu desfilando que nem uma top model, assim, pelas ruas de Tóquio, Roma... Top model, por favor. Vamos. Vai, Guia, top model. Vamos para o Madrid. Vamos! Oi, mãe. Tudo bem? Oi, Estelinha. Tem convida pra entrar? Ai, essa casa. Ai, ai. O que vocês querem? Ah, mãe, calma. Peraí, a gente só viu eu levar um papinho com você. Senta aí. Senta aí, relaxa. A orientadora do colégio andou me telefonando preocupada com as suas faltas. Você andou doente, Beatriz. Não. Já sei o que aconteceu. Conta pra ela. Sabe o que que foi? É que eu andei dormindo muito tarde, entendeu? Ai, no dia seguinte pra acordar, era muito complicado, né, mãe? Você sabe como eu sou a dormir, ó, cara. É, sim. Imaginei que devia ter sido isso. A Estelinha de sempre, né? Você não muda nunca, meu amor. Beatriz. Vai lá. Fala com ela. Aê. Sabe, mãe, eu tenho uma novidade pra te contar. Eu vou conhecer a Europa. Não é legal, mãe? Imagina que lindo a sua filha desfilando pelas ruas de Viena, Madrid, Paris, Roma. Uma viagem, que bom. Vocês vão nas férias? Não, não, não. Nós vamos na semana que vem, né? Ótimo, Estelinha. Hum, na cara dela, pai. Falei? Já sei até o que você vai falar, mãe. Que eu não posso ir, porque eu não posso faltar a escola, porque eu vou perder o ano no colégio, não, não. Mas, mãe, o que que é isso comparado com o que eu vou aprender lá fora? Não é nada. Não, Elinda, mas de repente depois eu recomeço a estudar, não tem problema. Beatriz, não provoca a tua mãe a achar comigo. Ô, Estelinha, fica calma, meu amor. É claro que ela volta pra escola. Só que uma bagagem cultural mil vezes maior. Ah, também acho. Eu sinto muito decepcionar você, minha filha. Mas transfira. Transfiram essa viagem, é isso. Deixa pra o fim do ano, pra depois das suas provas. A mãe não empata, tá? Eu já entendi. Eu já entendi. Pra sair do país, você precisa da minha autorização, não é? Esmael, eu não assino nada. Eu não vou compactuar com essa loucura. Agora, não dá. Você não vai. Deixa pro fim do ano, depois, nas férias. Pronto. Beatriz, fica calma. Falei. Calma. Eu sabia, pai. Você vai, Beatriz. Eu não vou te deixar aqui, eu te prometi que você vai. Você vai. Ninguém pode impedir minha filha de viajar comigo. Nenhum juiz. Nenhum juiz vai autorizar a saída de uma menina de 15 anos do país sem autorização da mãe. Eu não autorizo. Olha aqui, Estelinha. Eu vim aqui, na sua casa, com a nossa filha, como amigo, em paz. Agora, se você quiser medir forças, tudo bem. Porque eu tenho como te dar a Beatriz do país sem precisar de assinatura de ninguém. Por isso, a Beatriz vai. Quero saber por que você fez isso comigo. Responde por que, Adonai. Você não tá me entendendo. Por que você sumiu da minha vida sem me dar nenhuma explicação? A gente ia casar, meu Deus. A gente se amava. Quer dizer, eu te amava, né? Porque agora eu tô vendo que eu não era nada pra você. Mas pelo menos me responde, Adonai. Por quê? Eu quero saber, meu Deus. Eu quero saber... Que mal eu te fiz pra merecer um castigo desse. Hein? Só de pensar no que eu sofri, meu Deus. Sofri pensando que você já tava morto. Mas lá no fundo do meu coração, eu ainda tinha uma pequena esperança que você voltasse um dia. Até isso você tirou de mim. Você se aproximou de novo. Você me fez ficar tua amiga. Você me fez confiar em você. E eu te contei a minha vida toda, Adonai. Eu só queria que você me dissesse pra quê. Hein? Por diversão? Me fala. Divertiu muito, Adonai? Foi muito divertido? Divertiu muito, Adonai? Me diz! Pronto. Eu queria ficar perto. Eu queria ficar longe de você. Eu queria que você soubesse a ver... Mentira sua! Mentira sua! Outra mentira sua! Eu não acredito em nada disso. Para, Adonai, pelo amor de Deus, para com essa palhaçada e fala comigo! Fala comigo! Fala! Fala, eu quero ouvir a tua voz! Fala! Tem que ter pelo menos a dignidade de me dar uma explicação porque eu mereço. Fala se você é homem! Ai, droga! Droga! Fala! Meu Deus! Meu Deus! Mas como... Como foi que isso aconteceu? Quando... Como eu nunca soube disso? Como eu nunca soube disso? Por que você nunca me procurou... Para me contar? Ah, eu te amava tanto. Você foi incapaz de confiar no meu amor. Nada. Nada podia destruir o que eu sentia com você. Mas eu tô vendo. Tô vendo que você nunca me amou mesmo. Para. Nunca me amou. Se você me amasse, claro, você teria confiado em mim. Eu nunca teria me deixado naquele desespero. Lógico que você não me queria mais do teu lado. Mas você podia, você podia, você podia, podia pelo menos ter me contado, hein? Você podia sim, o que que te impedia de me contar? Um teu rosto. Ah, que isso, vai, inventa outra. Você sabe que eu ia continuar te amando de qualquer maneira, dona. Eu? Eu? Eu não ia te querer mais. Ah, que ótimo. Que maravilha. Eu não ia te querer mais. Ótimo. Agora você joga o problema pra cima de mim. Eu não ia te querer mais. Não, seu Adonai, não. Porque foi você que não me quis mais. Lisa, me diga uma coisa. Você gosta mais da Fátima ou mais da Sininha? Quê? Hã? Que pergunta sem pele em cabeça. Por quê? Não, filha, eu tô falando sério, porque, sabe, tem dias que eu penso que eu gosto da Sininha. No outro dia, a Fátima não me sai da cabeça. Se continuando assim, a minha cabeça pira, viu? Ah, pai, você quer minha opinião sincera? Você não gosta de nenhuma das duas. Você é um tremendo do mulherengo, tá? Esse que é teu lance. Que culpa eu tenho, que culpa eu tenho, que eu sou um gostoso, a mulherada. É, a mulherada me canta na lata, na cara dura, pô. Mas o que eu posso fazer? Você sabe, às vezes eu até fico sem jeito. Tem tanta mulher em cima, né? Deve ser mais uma mulher aí atrás de você. Eu acho melhor você correr. É, deve ter uma fila aí na porta. Coisa louca. É, eu sou um gostoso. Oh, que coisa. Se me permite, não parece a mãe do Theo, mas parece a irmã. Isso sim. Obrigada. Lisa, eu precisava muito falar com você. Claro. Sim, sim, claro. Fiquem à vontade, eu já tenho que sair mesmo. Mas, apareça, você é viúva, não é? Você deve ser tão solitária quanto eu. Pai, você não está atrasado? Sim, sim, claro. Dá licença, então. Pois não. Tá? Espero que a gente se encontramos mais tarde ou algum dia aí. Tá? Com licença, hein? Tchau, pai. E irmã, hein? E aí, tio? Tudo bem com o Theo? O que houve, dona Josefa? Eu saí de lá ontem e ele estava bem. A culpada foi, eu mesmo. Ai, dona Josefa, o que aconteceu? A senhora falou do Alexandre com ele. Não, Lisa. O que houve, então? Deixa eu te contar. Meu Deus. Sabe o que é esse erro? Fim de muito mais tempo atrás. Eu era muito orgulhosa, sabe, Lisa? Eu não quis que o pai do Theo casasse comigo. Só porque eu estava grávida. Ai, eu fugi. Eu sumi, sabe? Eu vim pro Rio. Eu criei meu filho sozinha. Ontem, ele jogou tudo isso na minha cara, Lisa. Ah, dona Josefa. O que a senhora contava pra ele? Falava o quê? Que era separada? O que que... Eu nunca falei do assunto. Sabe, eu deixei que ele pensasse o que ele quisesse. Ai, essa revolta ontem vinha toda pra fora. Eu não sabia, Lisa, que ele sentia a falta do pai. Eu vivia a minha vida toda pra ele. Oh, dona Josefa. O pior não é isso. O psiquiatra proibiu a gente de visitar porque teve uma crise muito isolada de hoje. Ai, meu Deus. O que que a gente vai fazer, Lisa? Mãe. Mãe. Não, 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 não sei. Vamos, eu vou... Tudo bem, eu vou ligar pro doutor Alberto. Ele vai falar alguma coisa. É, vamos falar com o Alberto, meu Deus. Tá, dona Josefa. Não pode afundir. Não, 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 tudo bem. Fica calma. A gente vai dar um jeito. Meu Deus do céu. A gente vai, vai dar um jeito. Fica calma, tá? Oi, Lisa. Oi, Naná. Oi, Hélio. Oi. Hélio. Essa é a Josefa. Hélio, Naná. Josefa? Hélio? Não é possível. Depois de tantos anos. Vocês já se conheciam? É. O que você tá fazendo aqui? Não é possível, não posso acreditar. Ele é meu noivo. Ele é tio da Sofia. Ai, meu Deus, eu não posso acreditar. Meu Deus que tu me mandou, Hélio. Eu rezei tanto pra encontrar um caminho. Só pode ser coisa lá do alto. Peraí, gente. Que papo é esse? Do que vocês estão falando? Sabe o que, Naná? É que eu e a Josefa somos da mesma cidade. Nós crescemos juntos. Vamos tomar um café? Toma um café. Dá licença. Hélio. Você pode não acreditar. Mas sabe aquele filho? O nosso filho. Eu tive ele. Ele tá precisando muito de você, Hélio. É, eu não vou estar se sentindo culpado, né? Ele não se preocupa. Isso é absurdo. Cara, agora você não tava afim de isso, né, gente? Não tem nada a ver, Mauro. Tinha que acontecer e pronto. Não sei, tava tudo tão bem. O avião decolou. De repente começou a jogar. As pessoas se assustaram. Sentiam uma dor. Você teve um desmaio, né? O comandante não seguiu a viagem por sua causa. Aí ele voltou pro aeroporto. Te trouxe ela até aqui. Isso é isso. Imagina, o Drongue é um mar. Deve ter ficado uma fera. Apesar de viajar montada numa vassoura, até que a bruxa tava civilizada, viu? Mas ela se comportou direitinho. Dinah, você dorme um pouquinho, tá? Ai, Mauro. Não precisa mais perder tempo comigo. Pode ir, eu tô bem. Nada disso. Enquanto não chegar alguém, eu não saio daqui. Bom? Eu não quero atrapalhar a tua vida. Tem uma fala de besteira atrapalhar a tua bênção. Aí, ó. Visita. Pronto. Visita. Oh, Maior. Desmarrado. Não precisava ter vinho. Uma manorca. Uma manorca. Olha o que o senhor aproveiteu. Não precisa ficar preocupada, mãe. Eu só vou fazer um... Uma o quê, Alberto? Cine coronariografia. Essa coisa horrível. Estela, você trouxe a camisola? Trouxe, mamãe. Camisola, escova de dente, chinelo, tudo. Não esqueci nada. Ótimo. Então eu vou aproveitar e trocar de roupa, que eu não aguento mais essa pata. De nada, ó. Tô indo, tá? Não, eu tô aí. Obrigadão, Mauro. Tô aí fora, hein? Tchau, querido. Vê lá, hein, dona Marocca. Vê lá. Até já, mamãe. Até já, meu amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não vou desistir, hein? Ó, eu sei que a tua mãe é meio chata, mas ela gosta de você. Volta pra casa. Tô ficando cansado de babar o ovo, hein? Tô indo. Tchau. 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 Abertura Quem deu ordem de você mexer nas minhas coisas? Quem deu ordem de você mexer nas minhas coisas? Volta e põe tudo no lugar. Mas o que é isso? Olha só, eu arrumei toda a sua casa, deixei a sua casa limpinha pra você vir me dando bronca. Quem escolhe a sua? A minha. É que eu gosto da minha casa, do jeito que ela é. Mas eu fiz até uma comida. Só faltava agora vir uma menininha metida pra deixar tudo fora de ordem. Ordem? Ah, e você chama aquilo de ordem? É a minha ordem. Eu entendo tudo. Ah, legal. Você não tinha o direito de vir aqui mexer. Como é que eu vou encontrar as minhas coisas agora? Tá. Tá bom, desculpa, não precisa ficar nervoso. Então faz o seguinte, vamos combinar um negócio. Você volta lá pra onde você tava, tá bom? Você vai e fica lá o tempo que você quiser, que aí eu vou arrumar tudinho, vou deixar tudo como você gosta. Eu vou varrer, eu vou, quer dizer, vou jogar terra no chão. Olha aqui, olha aqui. Eu acolhi você na minha casa, mas eu exijo que você respeite o meu espaço. O que pra você é sujeira, desordem. Pra mim não é. Não levanta mais a voz. Não. Se quiser ficar, fica. Mas boca fechada. E o mais longe possível de mim. Não, não, não vai tirar o prato, não vai tirar o prato. Se eu tiver, ele não comeu. Pera, Zéia, tira o prato daí. Pode levar. Leve o prato. É, mas o senhor não comeu nada. Eu tô sem apetite nenhum. Nem tô com vontade de comer. Imagina. Primeiro, o mascarado quer embora. Segundo a Bia, desaparece. A Bia sumiu? Sumiu. Ah, Tiberio, com certeza, ela tá passando uns dias ao lado do namorado. Ah, que é isso, o Fátima. Você pode falar assim de uma criança. Pois é. A gente não ia na casa da Carmen? Não ia, não. Nós vamos agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Pera um pouquinho que eu vou até a cozinha, aí eu volto já, tá? Pera aí. Ô, seu Tiberio, diz uma coisa, o mascarado já resolveu que vai embora mesmo? Não, mas isso é o que ele tá querendo fazer, não é? E quem sabe, assim, né, se eu não falo com a Carmen, ela pensa mais um pouco. Ah, Tiberio, não esquece daquilo que eu te falei. Porque eu é que gosto de você. Essa dona Sininha aparece. Eu que gosto de você. Hum, você usa um perfume tão gostoso que me enlouquece. Ai, 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 ai Olha quem veio te visitar. Lisa! Oi. Oi, meu amor. Você veio. Oi, Téu. Meu amor fica bom logo. Eu tô com tanta saudade de você. Lisa, me ajuda a sair daqui. Ajuda. Me ajuda a fugir dessa gaiola. Tá, hein? É só isso. Lisa. Você quer fugir? É, fala com a Dinah. Ela é a única que gosta de mim. Ela é a única que gosta de mim. Fala com ela. Hein? Fala. E a sua mãe? Não, 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 não. Deixa ela de fora. Deixa ela de fora. A minha mãe gosta de mim. Mas ela me condena pelo que eu fiz. Entendeu? Não deixa ela de fora. Você não, você. Você fecha comigo. Você, a Dinah. Você fecha comigo. Vocês são as únicas que podem me tirar daqui. Tira daqui, vai. Não tô aguentando mais esse inferno. Tira. Toma, Josefa. Josefa, levanta aqui rapidinho. O que? O que? Teve outra crise? Não, não. Ele não teve outra crise. É o seguinte. Não é o teu que tá lá dentro do quarto. É o Alexandre. O Alexandre? É, o Alexandre, tenho certeza absoluta. Peraí, 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 que negócio é esse? Quem é esse Alexandre? O Teodoro não tá no quarto sozinho? É, 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 presta atenção. O nosso filho, ele tá sendo vítima de um espírito vindativo, o Alexandre, que morreu odiando o Theo. Entendeu? Não, não, não entendi nada.